Positividade FM 104.5 Love Generation Bob Sinclair na Positividade FM Você curtindo Música boa atrás de música boa com promoção Porque daqui a pouquinho vou liberar o resultado De que, Vanessa? Eu te conto um par de ingressos pra você Curtir a discoteca e celebrar o que rola Sábado agora, a partir das nove da noite No Centro de Convivências, Padre Miguel Manda mensagem no nosso WhatsApp que eu quero encontrar Seu nome por lá, 21 DDD 98128145 98128145 Bora, que eu tô esperando você por lá São 5h41, boa tarde Atualizando Oferecimento Jeep, o líder do mercado SUV no Brasil Agora com motor T270 Turbo Flex E Prime Associação de Benefícios De volta em mais um Atualizando Avenida Presidente Vargas Com retenções no trecho entre a rua Camerino E a central do Brasil No sentido Praça da Bandeira Saindo do centro, siga pela rua Frecaneca E a Avenida Salvador de Sá Observe melhores condições Seguindo pra Lapa Boas condições pela Marquês de Pobal E rua Riachuino Promoção é na rede Manaus Óleo Móvel Delvac Super 15W40 Balde 20 litros Por R$ 400,00 Pague no Pix e ganhe 3% de desconto Milena Viana para Positividade FM 104.5 Atualizando Positividade é muita música Sucessos e informação Sucessos e informação Atenção